Hip 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 aí meninos e meninas, de volta aqui com o nosso Music Doc pra falar hoje de um assunto que eu curto bastante que é sempre essa coisa de quem tá fazendo aquele som infalível no Brasil aquele show que arrebata, aquele show que realmente não tem como você passar impune e a gente vai hoje discutir no Music Doc quem é a banda do momento no Brasil eu sempre falo que nos últimos dias, nos últimos tempos o segundo lugar tá bem longe pra mim porque pra mim a banda principal da música brasileira hoje é o Baiana System rapaziada de Salvador que simplesmente detona principalmente ao vivo o Baiana System é uma banda de 2009 né então já tá aí quase fazendo 10 anos de carreira apesar de ter aparecido bastante na cena brasileira principalmente fora da região nordeste nos últimos 2 anos quando lançou o Duas Cidades mas é uma banda de 2009 que tem forte influência das Sound Systems e da guitarra baiana são duas das principais referências do som da baiana né que é misturar essa coisa do dub, raga, um pouco de cu duro e dessa percussão da Bahia com a guitarra baiana que foi quem deu a identidade inicial da banda e que tá sendo moldada, absorvida em vários estilos que os caras vem trafegando desde funk até passando por swingueira da Bahia dentre outros estilos que a turma gosta de trazer pros discos e principalmente trazer pros shows sempre coberto de muita eletrônica e muito peso de elementos eletrônicos que eu acho que é o que faz muita diferença no ao vivo da Baiana System além de ter um MC, um cantor que é um comunicador de primeira linha assim né veio da periferia, tá muito ligado sabe o que fala, tem timing pra estar liderando uma banda com essa potência sonora e o Baiana System pra mim é um dos shows mais impressionantes que eu vi nos últimos 15 anos no Brasil eu, primeira vez que eu vi o Baiana System eu automaticamente me lembrei da primeira vez que eu assisti Chico Science na São Zumbi aqui em Natal, show no Centro de Convenções aliás, no Centro de Convenções não, no Centro de Turismo aqui em Natal show que nem tinha tanta gente assim, acho que na minha cabeça umas 400 pessoas, alguma coisa assim não era um show com muita gente e eu me lembro bem daquele impacto sonoro que eu recebi com o show da Nação Zumbi do Chico Science na São Zumbi e eu senti isso de novo quando eu vi a Baiana System ao vivo pela primeira vez fiquei muito impressionado fiquei realmente, a gente já acompanha eu já saco a Baiana System né, de outros tempos mas nunca tinha conseguido ver ao vivo a banda só começou a fazer turnê mesmo, espalhar pro Brasil como eu já disse antes nos últimos 2, 3 anos então nunca consegui ainda ver e acho que a experiência de acompanhar eles no trio elétrico na Bahia deve ser ainda mais né, impactante né, porque pelo que a gente vê nos vídeos em tudo aquilo faz muito mais sentido dentro do Carnaval da Bahia dentro daquela estética do Carnaval né, então com aquele som amplificado trio elétrico sub grave então deve fazer muito mais efeito esse som da Baiana System então pra mim a banda que mais tá quebrando nos palcos brasileiros hoje é a Baiana System pra gente acompanhar minimamente o som da rapaziada eles tem um disco de 2010 que é um disco homônimo tem o mesmo nome em 2013 eles lançaram um EP chamado Pirata e esse último disco agora de 2016 que é o Duas Cidades produzido pelo Ganja Man são os 3 trabalhos da Baiana System até uma banda que não tem tanto tanto furor no estúdio né, eles lançam poucos poucos álbuns poucos trabalhos de áudio né com um tempo aí já de quase 10 anos ultimamente tem lançado só singles lançaram um single chamado Capinguiné lançaram uma outra música com heavy baile agora nas vésperas do Carnaval lançaram uma música chamada Alfazema com o pessoal do Chico Sainz da Nação Zumbi aliás Chico Sainz ficou na minha memória mas é isso pra mim a banda do momento Baiana Assista a gente vai ficando por aqui nesse Music Doc de hoje não esqueça de se inscrever no nosso canal pra gente bater esse papo e a gente volta a qualquer momento falando de mais música de mais som de mais show e de mais festivais valeu, abraço fui eu fui na casa dela abrindo em Valdemel eu subi na favela pra ficar perto do céu adquiri, adquiri um sentimento não vou preferir só uma bilhadeira tomando perita cheio de contato nem disse acredito adquiri, adquiri um sentimento não vou preferir só uma bilhadeira tomando perita sem ficar cabelo não vou preferir não vou preferir adquiri, adquiri adquiri adquiri